Esse aqui é só um exemplo do pôster que se move e que o Nono A tá fazendo. Isso é só um teste, eles ainda estão decidindo cores e etc, mas foi feito dessa forma. Isso aqui é uma imagem, é o pôster. É só uma imagem parada do pôster que eles fizeram naquele wombo art de inteligência artificial. Esse é um vídeo de água que eles baixaram no YouTube. Só lembrando que alguns estão com esse problema. Quero baixar um vídeo, não de 10 horas, né, peraí. Quero baixar um vídeo, eu venho aqui em cima e escrevo PP. Ou 5S e aperto Enter. Se não entrar aqui, bem, não cliquem nos bait cliques, como eu já disse. Mas se não entrar aqui e der um erro, é porque a gente precisa vir nas opções de internet. De Wi-Fi, opções de adaptador, propriedades no Wi-Fi que você estiver usando, protocolo IP versão 4. Propriedades, a gente vai usar esses números aqui, 8888, 4488, que é um DNS do Google. Aí a gente consegue usar esse site. Só que por favor, não cliquem nos bait cliques, tudo bem? Não é vírus, conta, clique, né, visualização e tudo mais. Porém, alguns podem ser vírus. Então cuidado, cuidado com isso. Peçam pra eu baixar se precisar. Voltando. Então aqui eu tenho, na camada de cima, o vídeo da água, que está em cima. E na camada de baixo, o posto aqui é a imagem parada. Eu vou posicionar e diminuir o tamanho dessa água aqui pra ficar andando no olho. Essa era a ideia deles. Com a camada da água, né, desse vídeo sobre o posto selecionado, eu venho aqui em máscara. Eu vou escolher, acho que, círculo. E vou deixar aqui mais ou menos do tamanho do olho. Mas eu não quero pegar essa parte aqui, né, da pálpebra. Então eu vou deixar ele centralizado, um pouquinho maior. E eu vou aqui em feather, dar uma aumentada no feather. Não muito, ó. Senão aparece a parte reta ali de cima. Então, esse é o efeito que a gente está tendo, ó. A gente poderia, claro, ficar aqui na camada da água, em speed. E deixar ela, enfim, eu posso manter a voz se eu quiser. Se tivesse um áudio aqui. Bom, eu vou deixar ele dez vezes mais rápido. Ele diminui de tamanho. Se eu deixar ele aqui, ele vai ficar bem mais lento. Então olha a água, como ela vai se mover agora. Muito mais lentamente. Gostei dessa velocidade sutil. Eu vou apertar B e vou cortar aqui. Vou apertar A, vou clicar no que sobrou. E vou deletar. Ok. Na camada da água, eu vou voltar pra vídeo, máscara, básica. E aqui em básico, eu posso ou mudar a opacidade. Ou aqui em modo, decidir um modo que me apeteça. Dark, overlay, é muito legal. Gostei muito do overlay. Tem vários tipos. Mas não tantos quanto no Photoshop ou no Premiere. O overlay foi interessante. Se eu quiser tratar da cor deste olho, eu venho em ajustes, né? Selecionado na camada que eu quero. E eu posso mudar aqui a temperatura. Como ele está com aquele dark multiply, né? Ele está com aquele modo. Então eu não vou conseguir mudar tanto. Só se aumentar a saturação, mudar a temperatura. Ele não vai pra tons de vermelho, por exemplo, aqui. Deixar mais claro. Mais contraste. Granulado. Posso aplicar a todos os objetos que estiverem na timeline. Nesse caso aqui. E é isso. Deixar mais claro. 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 Obrigado.